Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim. E continuando aqui com a nossa série Nunca Mais R, vou falar hoje pra vocês sobre porcentagem. E eu vou ensinar vocês a resolver qualquer porcentagem fazendo apenas uma continha. Isso mesmo, só uma continha e nada mais. Isso serve pra fazer porcentagem, ó, só com números inteiros. Serve pra fazer porcentagem quando um dos números tem vírgula e quando os dois tem vírgula. Então, apenas uma continha e você resolve qualquer tipo de porcentagem, certo? Mas antes, ó, não deixa de se inscrever no canal, pessoal, de ativar o sininho, deixar seu like, deixa aí seus comentários. Eu adoro ler o comentário de vocês. Adoro quando vocês colocam sugestões de vídeos aqui pro nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, vamos fazer apenas uma continha, certo? Que é multiplicar os dois números que aparecem, tá? Por exemplo, 63% de 114. Eu tenho o valor aqui, que é 114, e eu tenho o 63 da porcentagem. Vou pegar esses dois números e multiplicar. É a única continha que eu vou fazer. Depois, eu só não posso esquecer de um detalhe, tá? Eu tô fazendo porcentagem. E eu costumo circular aqui o símbolo de porcentagem, tá? Pra lembrar que ele é, significa porcento. Ou seja, por cem. E é aí que tá o último detalhezinho da nossa continha. Então, vamos lá. Vou pegar o 114 e multiplicar por 63. Então, vamos lá. 114 vezes 63. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Vamos multiplicar agora os 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 7. Somando. Eu tenho 2, 8, 11. Vai 1, 7. Multipliquei os dois números. Ok. Agora é que entra a parte do porcento. Porcento vende por cem. Cem. Eu vou ter que dividir por cem. E sempre que eu divido um número por cem, eu volto dois números com a vírgula. Resumindo, o que a gente faz? Eu vou pegar esse resultado, tá? A vírgula que fica aqui no finalzinho, eu volto dois números e coloco aqui. Resumindo mais ainda, conta dois números e coloca a vírgula. Então, eu tinha 7.182. Eu tenho aqui, ó, que fazer a porcentagem agora. Conta dois números, 1, 2, e põe a vírgula, tá? Sempre que é o da direita para a esquerda, porque são casas decimais. Então, pronto. Calculei a porcentagem. Só isso. Só fazendo a multiplicação. Quando você tiver dois números e um deles tem vírgula, você faz a mesma coisa. Pega os dois números, pode pegar sem a vírgula mesmo. Então, vamos lá. 210 e 68. Ou, se você quiser colocar a vírgula, não vai fazer a diferença. Vamos fazer a multiplicação. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, vai ficar 0, 8, 12. Vai 1, 2, 4 e 1. Pronto. Agora, eu tenho 14.280. Fiz a multiplicação. Preciso colocar a vírgula. Então, vamos lá para o símbolo aqui. Por cento, por cem. Então, eu tenho duas casas decimais. Só que agora, um dos meus números tem vírgula. Então, além das duas que eu tenho aqui, eu tenho mais uma de cá. Então, duas de cá com um aqui, eu tenho três. Significa o quê? Conta três números e põe a vírgula. 1, 2, 3 e põe a vírgula. Então, o resultado é esse. 14,280. Só isso, pessoal. Viu como é simples? Sem transformar em fração, sem fazer multiplicação de fração, multiplicação de números decimais. Multiplica os números e aí é só descobrir quantas casas decimais você precisa colocar. Tá? Aqui. Vamos lá? Vou multiplicar. Vou pegar o 5, 1 e 4. 1, 2, 5. Multiplica. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5. 6, 7. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Somando. Tenho 0. 15, vai 1. É 8. 2, 1. Onde eu vou colocar a minha vírgula? Agora é só somar as casas decimais. Eu tenho 1 aqui. Eu tenho 1 aqui. Então, tenho 1. Mais 1 de cá. 2. Mais o da porcentagem. Esse aqui você nunca pode esquecer. Que são 2. Então, eu tenho 4. Conta 4 números. 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar ele para cá. 1, 2, 3, 4. E põe a vírgula. Então, está aqui o resultado. Certo? Então, tentei fazer para vocês aqui a maneira mais simples possível de calcular qualquer porcentagem. Tá? Que é só fazer a multiplicação. Isso aqui ajuda muito se você está na rua, você viu alguma promoção e fala, Nossa, eu preciso saber. Quanto será que o meu desconto? Multiplica os dois números e a vírgula se esvolta na cabeça mesmo. Tá? Então, fiz a maneira mais simples possível para vocês. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre porcentagens. Eu vou trazer problemas sobre porcentagens. Vou trazer uma explicação. De onde surge a porcentagem. Qual é a definição. E tudo mais. Tá? Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.